Quem é esse? O governador? É, é o governador da Flórida, pedindo para não usar gerador dentro das casas. Pessoal, muita gente está me perguntando como nós acompanhamos, né? Então, além da TV, além da internet, pesquisa na internet, tem alguns aplicativos aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando tu vai no Google Maps, deixa eu desligar a TV aqui. Quando tu vai no Google Maps, ele já aparece aqui, se tu clicar aqui, ele mostra as informações, dá o trajeto. Se tu for no Google, lá pesquisar, atualizar agora, além das últimas notícias, ele mostra aqui, ó, atualização oficial, o caminho, se tu clicar aqui em cima, ele vai mostrar o caminho dele. Ó, local updates, atualizações locais e informações úteis e de emergência, ó, shelter e tal. Então, tá tudo super bem organizado, eles são muito organizados, até o Google tá dando essas informações úteis. Os aplicativos, eu tenho o Windy, que é assim, esse aqui é o... a situação dele no momento, agora, ó. Ó, domingo, uma da tarde, agora é 1h15. Conforme tu vai mexendo aqui, ó, ele vai avançando e mostrando o caminho. Ó, olha, só vai começar a se mexer mais rápido no final de terça, aí, quarta-feira que ele mexe mais. E o outro... É esse aqui, a Equether, eu não sei como é que pronuncia, mas assim, ó, ele já mostra aqui o statement que tem agora. Agora, o que que é statement? Não sei como é que é... É... Declaração? É, uma declaração, uma frase, também, quem sabe. Tá, então, já tem ali o statement atual e mostra aqui, porque normalmente não aparece isso e não aparece isso no aplicativo, né? Ele mostra só isso aqui. Mas hoje, nessa situação especial, ele mostra esses detalhes. Mas aí, tu clica aqui em cima, Hurricane Dorian, e ele mostra aqui. Tem vários detalhes aqui. Mostra aqui, por exemplo, Watches and Warnings, que é o nosso caso aqui, ó. Tropical Cyclone Statement. Eu falei o contrário no outro vídeo, eu falei Cyclone Tropical, eu acho. Mostra aqui, ó, inclusive, risco de vida e propriedade. Ó, então, a gente tá sempre bem informados aqui. Ó, algum risco, risco moderado, risco alto e risco extremo. No caso de Orlando, estamos com um risco baixo. Então, nós ficamos sempre de olho aqui. No momento, ele tá com 361 km por hora de rajadas máximas. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que que é isso. As mínimas, 296. Não consigo imaginar o que que é isso. E tá, ó, nas ilhas. Tá chegando nas ilhas. Tá falando sobre os parques? Hein, Léo? Hum? O que que tu acha de nós ir almoçar fora? Ah, aonde? Ah, não sei. Pra não ter que fazer comida. Vamos aproveitar que não tem thunderstorm ainda, né? Ó o Caminhão da Lombada de novo. Sua natureza bonita vai abrir muitas portas pra você. Comendo, ó. Tá bem quentinho. A Bela que deu ideia de comer fora e que não tá aqui com a gente hoje. Oi, pessoal. Tamo voltando do almoço. Nossa, você já tá pegando um Wi-Fi? Hã? Pegou o Wi-Fi daqui. É, Wi-Fi é bom aqui. Internet é boa. Tem duas redes e uma é 2G, outra é 5G. Tá começando a chamiscar, tem só o chuva aqui. São 2h15 da tarde do domingo hoje, né? Domingo, primeiro de setembro de 2019. E os miolos já estão queimados, o sol. É. O sol sempre queima. Vamos ali ver se tem correspondência e já vamos subir. Lixo, como sempre. Coisas pros outros moradores anteriores. É só uma coisa pra nós. É sempre assim, é porque aqui é aluguel. O condomínio todo é só aluguel. Então tem muita rotação de moradores. E aí, vem na nossa caixa pros trocentos moradores anteriores. Do nada, começaram as rajadas de vento. Tô achando que já são as primeiras. Pelo que deu pra ver no aplicativo, parece que são. Tchau. 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 Tchau.